Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui pra fazer a parte 2 do vídeo com sugestões de plantinhas que vocês podem utilizar no interior aí da sua casa. Se você ainda não viu a parte 1 desse vídeo, eu vou deixar linkado aqui em cima. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever aqui embaixo no botãozinho em inscrever-se. Vocês também podem me mandar sugestões de temas, pedidos de vídeos e o que mais vocês quiserem através do e-mail afabipurim.com e podem falar comigo também através das redes sociais, tá bom? E começando esse vídeo, a minha primeira sugestão de hoje pra plantinhas de interior é a samambaia. Eu comprei minha primeira samambaia há poucos meses. Eu achava antigamente que samambaia era planta de vovó, mas hoje eu adoro a minha samambaia. Dei pra ela o nome de Saman Bob, porque tem aqueles cabelões e me lembra o Syshow Bob dos Simpsons e também me lembra do Bob Marley. Então é uma mistura, por isso que chama Saman Bob. E a samambaia, você aí que faz trilha, gosta de trilha, gosta de natureza assim como eu, já deve ter visto diversas vezes lá na trilha, perto da cachoeira, diversas samambaias na natureza. Tudo isso porque a samambaia é uma planta que adora a umidade. Então ela, sempre que a terra estiver seca, tem que regar a sua samambaia, porque senão pra ela começar a ficar com as suas folhinhas meio caidinhas, meio murchinhas, sequinhas, é bem rápido de acontecer. Outra atenção que tem que ser dada com a samambaia é, se possível, dar uma borrifadinha com aqueles borrifadores de água nos dias mais quentes. Porque nos dias mais quentes elas têm uma tendência de ficar meio sem vontade de cantar uma bela canção, meio sem vontade de viver. Então tem que dar uma ajudinha, porque se fica difícil pra gente, que tem um braço pra esticar e beber um copo d'água, coitada da planta que não tem braço pra pegar água, ela depende da gente. Então vamos dar uma força pra samambaia no verão. É importante também, pelo menos uma vez por mês, a cada 12 meses, você tentar adubar a sua samambaia. E isso não serve somente pra samambaia, mas para todas as plantinhas. Tem muitas pessoas que chegam com o vazinho da loja, rega e acha que pronto, tá resolvido o problema. É só regar e tá tudo bem. Só que a plantinha vai se desenvolvendo e ela vai precisando de nutrientes pra ela absorver e continuar crescendo e ficando cada vez mais bonita. E aí, nas lojas especialistas de jardinagem, tem até alguns suplementos, adubos específicos pra samambaia. Não é difícil de achar. Outra informação importante é, a samambaia não é chegada em luz solar direta. Então, ela vai deixar aquele espaço lindo e maravilhoso dentro da sua casa, decorando o alto de uma estante ou como uma planta pendente. Se deixar no sol, vai queimar a coitadinha. A segunda sugestão de hoje que eu tenho pra dar é a tão famosa suculenta. Essa aqui tá pequenininha, já tá na hora de trocar de vazinho, porque eu já tô olhando aqui, ela não tem mais muito espaço pra onde crescer. Então, em breve já a mudarei pra um vaso maior. E a suculenta são plantas super facinho de cultivar. E ela é uma plantinha que você encontra até no supermercado. E aí você não vai pagar mais do que 3 ou 4 reais. E por serem pequenininhas, é muito legal porque elas se adaptam a qualquer tipo de ambiente. E não se preocupe, se cair uma dessas petalinhas, dessas folhinhas, e cai na terra, essa mesma petalinha... Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó, que tiquitiquitinho. Pena que não tá dando foco, mas na pontinha da folhinha, assim que ela entra em contato com a terra, ela já criou... Deixa eu ver se rolou aqui. E aí na pontinha, pena que não tá dando foco, mas ela já cria uma mudinha e a raiz. Então basta depois você colocar num outro vasinho pra você ter uma nova suculenta. Então é muito facinho de fazer uma mudinha. E é legal que você pode presentear um monte de pessoas com mais verde. Sem pagar nada por isso. A próxima sugestão é a rosa de pedra. Também conhecida como echevéria, que é o nome científico dela. Essa planta se assemelha muito ao formato de uma flor. E pra cultivar é super simples. Basta você regar uma vez por semana. E é importante quando regá-la, regar somente a terra. Porque corre o risco de você jogar água em cima e acabar apodrecendo. E ninguém quer isso, né? Outra sugestão mini são os mini cactos. Com certeza é outro que fica logo do lado das suculentas, ali no mercado das plantinhas mais econômicas e super fáceis de cuidar. E diferente das outras espécies de cactos, este mini cacto não tem a necessidade grande de luz solar. De forma que ele fica super tranquilo e vive muito bem em ambientes internos. Sempre que for regar o seu mini cacto, regar somente a terra e muito cuidado pra não se machucar nos espinhos. Porque deve ser bem difícil de tirar, né? Uma flor muito comum de interior, que com certeza você aí já devia estar esperando, é a violeta. E geralmente ela já é plantada em vasos pequenininhos. E basta você regar de uma a duas vezes por semana. Ela é uma planta que não deve ser exposta diretamente no sol. Então é muito legal se você puder colocar os seus vasinhos de violeta perto da janela. E ela tem a vantagem de ter de diversas cores e você poder fazer uma composição super legal com elas. Enfeitando desde mesas até beirais de janela. Uma outra flor que leva uma super vida pra decoração é a begônia. A begônia é uma florzinha super tranquila de cuidar. É ideal pra ser plantada em vaso. Exige baixa luminosidade, então você não precisa ficar preocupado por não ter sol direto ou iluminação muito ampla aí na sua casa. E assim como a violeta, basta você regar de uma a duas vezes por semana. E por último, a bromélia. E a bromélia, muitas pessoas como eu acham que bromélia só tem aquela verde com a parte da flor vermelha. Mas aí com o tempo eu fui descobrindo que existem diversas tonalidades, uma mais bonita que a outra de bromélia. E ela é uma planta que tem que ser especificamente no local de sol indireto. Pra que o sol não queime as suas flores. Mas ela é uma planta que precisa de uma irrigação frequente. Então é sempre bom fazer o teste do dedinho na terra. E essas foram as sugestões de hoje pra plantas de interior que não requerem muita experiência, nem muita dedicação, nem muito tempo. Não vão consumir muito espaço aí na sua casa, nem muito tempo na sua vida. E eu tenho quase certeza que se você tirar um minutinho por dia pra regar umas plantinhas, não vai fazer tanta diferença assim, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você aí tem mais sugestões de plantinhas de interior, escreve aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E todo mundo também vai querer ler. Se você tem mais sugestões de temas como esse, me manda aqui nos comentários também. Ou pelas redes sociais que eu falei lá no comecinho do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal pra receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima. Tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.